Salve, salve, salve seus loucos, bem-vindos a mais um vídeo E eu quero pedir pra vocês, se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal, deixe o like, beleza? Também compartilhe os vídeos E ative as notificações A retorzinha está apertada, 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 apertada A retorzinha fechada E é o seguinte Vou testar a volta aqui, porque Falar com vocês Quero falar pra vocês daquele Aquele cliente sem noção Que pede serviço por Serviço pelo aplicativo Mas ele não tem a mínima noção Ele não deve saber Ele não deve saber Que a gente está de moto Eu acho que ele não sabe que a gente Se eu tirar o capacete aqui Ele não deve saber que a gente está de moto Aí ele solicita um serviço de mercado Pro besta do motoqueiro Pro besta do motoqueiro Fazer a entrega pra ele Aí o que acontece Meu amigo O negócio é o seguinte Aceitei um atendimento Estava pertinho do estabelecimento Aceitei A corridinha aí e tal Só que era mercado E O que acontece é o seguinte Quando eu cheguei no estabelecimento Que eu olhei no celular O tanto de coisa que o cliente solicitou Pra fazer a entrega O cliente achou que eu estava de fiorino Pra começo, né Pra começo de conversa O cliente achou que eu estava de fiorino Beleza, né Aí Olha só Eu vou falar pra vocês Como é que carrega Não, vou até mostrar aqui Como é que carrega Compra Na bag Como é que carrega a compra na bag Né Como é que carrega a compra na bag Eu vou falar pra vocês Eram Três fardos Três fardos de Refrigerante De 600ml Beleza Três fardos, né Mas aí você pega e fala assim Ah, três fardos É só amarrar Não Não era só amarrar Porque como não tinha fardo Veio tudo solto na sacola Eram Trinta e seis garrafas De Coca-Cola De 600ml Trinta e seis garrafas De Coca-Cola De 600ml Fora as outras coisas Como Quatro litros De leite Eu só não filmei A A compra Porque tem o nome do mercado Tem o nome do aplicativo Na sacola Então, né Pra evitar Certo tipo de coisa Então é melhor não Filmar, né Mas eu vou falar pra você Trinta e seis garrafas De 600ml Quatro litros de leite Quatro litros de leite Duas peças de carne Mas Só sei que dá um total de Nove sacola Como é que eu vou carregar nove sacola na bag? Fala pra mim Como é que eu vou carregar nove sacola na bag? Aí eu pego e pergunto pra você Um cliente desse é sem noção ou não é? Isso porque o cliente estava a 900 metros do mercado Custava ele tirar o carro da garagem e ir no mercado fazer a compra? Ou pelo menos pedir a compra e ir ele lá mesmo retirar a mercadoria? Não, né Ele pede pro besta do motoqueiro Aí caiu pra quem me chamava? Eu aceitei e caiu pra mim Mas enfim, né Pra você ver como o motoqueiro de entrega sofre Sofre e sofre bonito E é só isso que eu queria passar pra vocês, rapaziada Pra vocês verem o sofrimento do motoqueiro Pra vocês verem como os clientes não tem a mínima noção De falar assim Poxa, é tudo isso? E o motoqueiro vai conseguir trazer Sabe o que que eu fiz? Quando eu cheguei no mercado que tinha três carrinhos de compra Eu falei pra menina assim Pede Uber Pede Uber porque eu não tenho condições de carregar essa compra não Né? Porque fica muito complicado de carregar Um monte de sacola Pois bem, fica muito complicado carregar um monte de sacola Dentro de uma bag, né E é só isso que eu tinha pra falar pra vocês aí Pra passar como é que é o dia a dia do entregador de delivery aí De aplicativo, beleza? E é só lamenta E lembrando mais uma vez Que pra você aí que ainda não é inscrito Se inscreve no canal Deixa aquele like Compartilha o vídeo E ative as notificações, beleza? E é só isso mesmo E eu vou ficando por aqui E valeu E fui 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 E é só isso mesmo Eu vou ficando por aqui E eu vou ficando por aqui Obrigado.